Ah, ai, 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 galera, e diz, voltamos com mais uma jogatina do cagaço de The Forest, e com Mano e Faco e várias tretas, segurem a emoção e partiu, Gamitly. Meu Deus, meu Deus, tá bom, vamos lá, gente, é... Pensamentos positivos, né, isso aqui, ó, é jogo, pixels não existe. Eita, EITA, porra, que que é isso? Oh, shit, oh, shit, tá ok. Um ambiente bem amigável, eita, porra, nossa, olha os caras atacando, velho, calma, você violete, gente, eu quero pedir licença, caralho, que que o cara tá fazendo aqui? Eita, porra, mano, caralho, olha isso, cara, tipo, nossa, tipo, a mega base dos bichos tem muito, velho, tem muito, tem muito, tem muito, calma, calma, vou matar todo mundo, calma aí, que é nóis, velho, que é, é, ruxaria, cara, Manifacto, Sobrejoco, porra, tá tirando, olha o cara tá, que que é isso? Calma, 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 eu tenho que, vamos usar o curso de estratégia aqui, afunilar, 300 disparos, oh, beleza, esse daqui não tá muito bem não, ai, meu Deus, ai, meu Deus, tô tomando, tô tomando, ih, tô tomando fogo, caralho, 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 tô pegando fogo, mano, tô pegando fogo, tô pegando fogo, ninguém me ataca, ninguém me ataca, caralho, caralho, cara, esse maluco do fogo aqui, ó, que me atacou, tá, 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 tá ok, tá, ok, olha, não está facil, realmente, pra ninguém, tá, vou ficar aqui, vou ficar aqui, aqui é uma boa, gostei, vem, caralho, tomei, caralho, caralho, o cara tá me jogando aqui, mano, toma, toma, teu cu, filha da puta, nossa, tá muito bugado, não consigo andar aqui, cara, tá acontecendo, mas não consigo andar, tá, passei aqui, puta que pariu, aí, não quero de fogo, não quero de fogo não, espaço pra pegar o cu que tem o molotov, tem o molotov vem filhas da puta, ae, ae, bugaram, chupa, que que é isso que deu na minha mão, velho, não, tá errado, tá errado isso aqui, cara, ataquei neles, caralho, tá que pariu, hein, cadê os filhas da puta, ih, sumiram, sumiram, velho, what the fuck, aqui, ó, os bagulhos dos sobreviventes lá do avião, cacete, cara, vai ter que ficar ligado, nossa, velho, eu tô muito de choque, cara, tô muito de choque, ó, tem um computador aqui, ah, não é tão ruim assim essa caverna, cara, dá pra acessar meu face, postar uma selfie aqui, ó, é o que tem pra hoje, invadir a caverna, tá, provavelmente quando eu tirar o cu que tem o molotov eu vou desperdiçar um porque tem esse bug, né, não consigo guardar, ih, cara, nem sei se eu tô indo lá errado, tá, vamos pegar essa porra logo, ah, tá ok, pega fogo, tá ok, vamos explorar essa parte aqui pra ver se a gente acha alguma coisa interessante, olha só quanta gente pendurada, moeda, mano, eita porra, aí não, né, gente, que isso, não sei não, mas tô pegando, tá aqui, que isso, moeda, provavelmente pra fazer bomba, né, mas tem que ter circuito lá, bom, acho que a corda aí tá aqui pra cima, vou pegar a lanterna, tem lanterna, beleza, bem melhor, bem melhor, tá, vamos aqui pelo canto, tem essa paradinha aqui, os bancos, ah, meu Deus, aí sim, já vejo uma vitória, já vejo uma vitória, agora, nossa, mano, agora eu tô muito confiante, agora essa caverna vai ser minha, mano, ninguém, mano, ninguém vai me segurar, esse menino aqui, haha, maravilha, maravilha, deixa eu dar um close aqui, olha só, velho, carai, tô meio deformado, cara, o que que é extra, o que que é extra, vamos ver aqui pro lado, tô ligado que a corda aí fica pendurada aqui, ó, vamos abrir essas malas aqui, vamos abrir, tô aqui, né, sempre um cover, nada de interessante, acho que eu vou usar, andar aqui na floresta com um machado, que assim que eu vi o inimigo, eu pego distância e pego sinalizador, será que é uma boa estratégia? Eu acho que é sim, vamos ver esse cantinho aqui, ó, ih, caralho, ih, caralho, os bichos tão ali, ó, bugado, beleza, continuar ali, tá, tá, tá tranquilo, caralho, esses caralho tão secos, tá grosso, só entrei, os caralho atacaram a porra da mesa em mim, ó, tá, acho que tá tranquilo aqui, eu vim por onde, hein, gente, acho que eu vim por aqui, é, vim por aqui, ó, tá, o buraco ali, tá, ok, vamos continuar aqui, tô ligado que tem vários labirintos nessa floresta, eu vou, nessa floresta, por que eu falo floresta? Caverna, cara, caverna, eu vou por aqui, já que os bichos tão bugados ali, né, vai que, ou estão bugados aqui, não sei, ah, eu fui aqui que eu entrei? É, é, tem mais um buraco aqui, então, vamos voltar pra cá, e aí, meu Deus, eu tô perdidão, 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 vou entrar aqui, vou ver qual é que é daqui, vixi, tem que se ligar na minha energia, eita porra, eita porra, o bagulho caiu aqui, hein, tá, vou comer o bagulho aqui, água, beleza, tomo vivão, nossa, tá muito zoado isso aqui, hein, tô indo morrer nos bug, olha, 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 caralho, olha só, mano, tô na matrix, tô na matrix, what the fuck, como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui sem morrer, né, faz favor, tá, vou vir por aqui, vamos voltar, fora, onde que tá, tá os bichos bugados ali, mano do céu, o que que tá acontecendo, hein, meu povo, ae, voltei, what the fuck, voltei na caverna, voltei na floresta, tá, vamos dar a minha volta, minha volta, eu vou ver, alô, admis do default, vamos ver isso aqui, né, minha filha, tá ok, que é alfa, né, mas, pô, tá, mais uma vez isso aqui, hein, tá, vamos vivão, vamos lá pro outro lado, a gente tá bugado mesmo, ah, estão ali de novo, é nóis, aqui, ó, tô tranquilo, ó, já vou até fazer mais um com o teu molotov, vai que, né, pistola da vitória, revólver, é nóis, ó, só na ruxa ali, ó, os caras não estão nem vendo, toma, haha, já foi, já foi três, mano, ah, essa pistola aqui é sensacional, cara, tomara que ainda esteja num bug de munição infinita, é, limpão, vim, limpão, mesmo, é nóis, acorda aqui, mano, aê, véi, aê, pô, já, já tá a missão complícia aqui, hein, cara, pegamos a pistola, pegamos a corda pra fazer a flecha, o arco e flecha, pegamos o sinalizador, pegamos a corda, vimos lá os, os sobreviventes do avião, bom, acho que deu pra hoje, né, gente, então tá, tá certo, espero que tenham gostado desse vídeo, e até mais, brinx, brinx, vamos continuar aqui, já que estamos aqui, né, floresta parece, a caverna parece ser bem interessante, por favor, cara, me perdoem se eu, eu confundindo com floresta, com caverna, porque eu estou com medo, né, cara, tô com medo, tô bem tenso aqui, cara, por que tá tudo vermelho, hein, será que a minha lanterra tá com sangue? Ih, cara, não consigo andar, tá ok, se eu tô grosso mesmo, tá pra baixar, abaixando, é nóis, é nóis, oh, shit, daqui não parece nada bom, hein, não parece um ambiente muito agradável, pô, mas o interior de caverna é bem bonito mesmo, né, cara, impressionante, o que tem aqui, nada, mano, não tô gostando dessa luz vermelha aqui, pô, caralho, 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 tá bom, vem pra mim, vem, e cara, e cara, e cara, ligar na minha energia, hein, mano, eu falo comigo mesmo pra eu me lembrar, tá ligado, tá, pega minha pistola aqui, e vamos ver o que é bom pra tosse, toma, bugado, toma, toma, pegou, pegou, nóis, ai, ai, tô vindo passo, tô vindo passo, tá tranquilo, tá tranquilo, é nóis, boa, 0,6, boa, vou pegar uma machada aqui, vamos ver o que tem de bom aqui, né, gente, pedra, as pedras, tomar cuidado com os morcegos aqui, né, vai que, oh, shit, oh, sinalizador, sinalizador, pá, caralho, assim que eu gosto, wow, wow, alguém perdeu a mão aqui, hein, deixa eu ligar a esquerda pra ver que isso fica melhor, ah, tá melhor, olha isso, cara, olha isso, é bem macabro, cara, bem macabro, cacete, cacete, what the fuck, isso tá acontecendo aqui, hein, nossa, muito sinalizador, cara, aí sim, bora, se ligar o sinalizador, isso vai ficar melhor, ó, balada, joga lá embaixo, aí, melhorou, melhorou, bora, prossegui aqui, muitos corpos pendurados, ainda bem que não sou eu, né, se for essas pessoas aqui, ó, importante quem não é eu, é nóis, wow, 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 vou ver se tá na lanterna, por que eu tô pegando um dinheiro, precisava me limpar, né, cara, acho que suja a lente do bagulho, olha só, tô indo mais pra baixo, mano, oh, shit, oh, shit, já tem um corpo ali, aqueles arte indígena da morte, capeta, vamos abrir isso aqui, o que que eu peguei, bola, aqui eu peguei bola, cara, pega, pega pro machado, tá, eu acho que eu vou usar o isqueiro, usar o isqueiro e jogar um sinalizador lá pra frente, aqui é conceito de estratégia, cara, do grego estratégia, toma blinds, bom, não estou vendo bicho, vou pegar aqui, cacete, cacete, olha isso, mano, mais uma corda aqui, será que eu pego mais uma corda? Olha isso, velho, caralho, velho, mano, isso aqui é muito gore, cara, olha isso, caralho, o que que tá acontecendo no coraçãozinho dessas pessoas, hein, gente? pô, vamos sentar, conversar um pouquinho, né, o que tá pegando, não precisa disso, né, gente, não precisa, acho que matar já é o suficiente, não precisa decorar assim, tá, vamos ver pra cá, tá, oxi, ah, aqui que eu vim, tá ok, que isso, bom, vou fazer mais um coquetá molotov, é nóis, comer mais um chocolates, é nóis, vamos continuar aqui, e se a gente sai lá do outro lado, acho que não, ah, peguei mais uma corda, tá ok, vamos ver se tem aqui, tá tudo certo, vamos continuar, porque tá em, opa, acende, filha da puta, ai não, né, sacanagem isso aí, ó, sacanagem, ah, deixa eu limpar aqui, ó, será que aqui me limpa? Ai, ai, delícia, tem água caindo aqui pelo menos, né, ver se limpou, ó, vai na perna, não, ah, vou continuar assim, cara, não dá pra ver bem mais na frente, olha só, caramba, a gente tá nas profundezas do bagulho, cara, tão descendo mais ainda, depois a gente desce pra cima e sobe pra baixo, né, gente, caralho, olha isso, os bebê mutante aqui, nossa, mano, tão muito errado isso aqui, Bom, é isso aí, galera, e ficamos com mais um episódio tensíssimo de The Forest, se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo com o seu hit e combo da vitória de joinha, mais favorito, mais compartilhar no seu Facebook, e se for novo no canal, se inscreva para receber mais vídeos frenéticos como este, até a próxima jogatina, então tá certo, falo... Tchau, tchau, tchau.